Música Algumas pessoas acham que estudar palavras e conceitos teológicos é pura perda de tempo. Não, isso não é perda de tempo. Crescer no conhecimento da Bíblia exige compreensão adequada de palavras e conceitos. Ora, a palavra sapato é diferente da palavra comida, tanto nas letras que formam a palavra quanto no conceito. Então, entender o significado das palavras é importante em vários sentidos. Vamos pensar em duas palavras bíblicas, justificação e santificação. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Essas palavras têm algumas semelhanças e algumas diferenças também. Consideremos as semelhanças. Justificação e santificação têm origem na graça livre de Deus. É Deus quem concede essas duas dádivas ao homem. Elas não nascem no interior do ser humano. Justificação e santificação têm suas raízes em Cristo Jesus. Elas fazem parte do plano de salvação. Cristo é a fonte do perdão e da santidade dos eleitos de Deus. Justificação e santificação são dádivas presentes na mesma pessoa. Isso quer dizer que quem recebeu a justificação também recebeu a santificação e vice-versa. Nenhum cristão recebeu apenas a justificação ou apenas a santificação. Essas dádivas estão unidas inseparavelmente. Justificação e santificação acontecem ao mesmo tempo na vida de um pecador. Quando Deus declara que um pecador é justo por causa da justiça de Cristo, esse pecador também começa a ser santificado. Justificação e santificação são dádivas necessárias para a salvação. Ninguém pode ser herdeiro da vida eterna sem ser perdoado por Deus. O perdão de Deus acontece na justificação. Além disso, Deus não leva para o céu filhos não santificados. Até porque Deus não tem filhos não santificados. Eu não estou dizendo que Deus vai nos recompensar com a vida eterna se praticarmos boas obras. Essa ideia anula a salvação pela graça mediante a fé. O que eu quero dizer é que as boas obras evidenciam uma pessoa que foi justificada e que está sendo santificada. As boas obras fazem parte do pacote completo da salvação. Agora, consideremos as diferenças entre justificação e santificação. Justificação é a imputação da justiça de outra pessoa em nossa conta. A justiça perfeita de Cristo é considerada nossa própria justiça. Em outras palavras, somos considerados justos por Deus. Na santificação, acontece uma obra divina em nosso interior. Somos transformados em pessoas melhores, mais parecidas com o Senhor. Em outras palavras, na santificação, somos feitos justos por Deus. A próxima diferença é que a justiça da justificação não é nossa. Ela é de Cristo, mas ela foi acreditada em nossa conta pela fé. Por outro lado, a justiça da santificação é parcialmente nossa. A gente luta, a gente se esforça, porém, é Deus quem nos capacita para isso. Sem a operação de Deus, todo esforço seria inútil. Outra diferença no tocante a essas duas palavras é que na justificação não existe lugar para as nossas obras. Ou seja, nenhuma obra é necessária para que um pecador seja justificado. Porém, na santificação existe bastante espaço para a prática de boas obras. Deus ordena as boas obras durante a caminhada cristã. Não existe santificação sem boas obras. A próxima diferença é que a justificação é uma obra completa e acabada. Não existe progresso nem regresso na justificação. Isso quer dizer que quando uma pessoa crê em Jesus, ela é perfeitamente justificada naquele momento. Nenhum cristão é mais justificado hoje do que foi ontem. E nem pode ser mais justificado amanhã do que é hoje. Em contrapartida, a santificação é imperfeita e incompleta nessa terra. Há muitas vitórias, mas infelizmente há muitas derrotas também. A santificação só será perfeita na glória. Outra diferença importante é que a justificação diz respeito à posição do crente diante de Deus. Ele é absolvido da culpa e da condenação. Deus olha para ele como sendo inocente, como se ele nunca tivesse pecado. Por outro lado, a santificação diz respeito à natureza do crente. O coração dele é renovado e ele experimenta uma transformação moral progressiva operada pelo Espírito Santo. A próxima diferença é que a justificação nos concede o direito de acesso ao céu. Por causa de Cristo, podemos entrar no céu com confiança. Já a santificação nos prepara para o céu. E por fim, a justificação é um ato de Deus sobre o crente, mas que não pode ser percebido pelas pessoas à volta. Nenhum crente carrega um selo de justificado em sua testa. Por outro lado, a santificação é uma obra de Deus dentro do crente, mas perceptível a todas as pessoas. Jesus disse, Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A santificação é perceptível porque as boas obras são visíveis. E assim, concluímos dizendo que justificação e santificação são conceitos bem diferentes. Confundir essas coisas pode trazer confusão em nossa vida cristã. Para que isso não aconteça, devemos estudar as doutrinas bíblicas com dedicação e profundidade. Um crente esclarecido e cheio da palavra de Deus é, sem dúvida, um crente saudável. Um crente é, sem dúvida, um crente saudável.